Tempo da quaresma, tempo da graça de Deus Momento oportuno para olharmos para dentro de nós Nossa relação com Deus e com os irmãos Reconhecer o centro do mistério da nossa fé Um Deus que nos ama e nos salva com sua própria vida Como resposta a esse amor divino Devemos levar uma vida digna Neste ano, a campanha da fraternidade Nos faz pensar sobre a amizade e a fraternidade social Pois somos todos irmãos Ouçamos o Evangelho deste fim de semana O Evangelho que vamos ouvir está em Marcos 1, de 12 a 15 Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto E ele ficou no deserto durante 40 dias E aí foi tentado por Satanás Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus E dizendo O tempo já se completou E o Reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho Oração, jejum, caridade Essas três práticas nos ajudam a viver o centro do tempo da quaresma Que é contemplar os mistérios da salvação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Ele que superou as tentações do poder Da fama e de uma vida cômoda Nos ajudando a seguir o seu exemplo Também, a cada ano, neste tempo da quaresma Sempre somos provocados por algum tema Neste ano, precisamos pensar sobre nossa conduta na sociedade Como somos fraternos e amigáveis? Pois a lógica do mercado, do marketing e da competição Tão comuns em nosso tempo Nos coloca todos como inimigos e adversários Jesus, no entanto, mostra-nos como somos todos irmãos Membros de uma grande família dos filhos de Deus Vamos caminhar ao longo desta quaresma Vivendo nossas obras de piedade Refletindo sobre nossa maneira de viver na sociedade E em sociedade A salvação começa aqui Com nossas pequenas atitudes e escolhas Não cedamos à tentação do individualismo e da indiferença Rezemos Deus Pai, Vós criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição De Vosso Filho Jesus Cristo E os tomastes e tornastes os filhos e filhas santificados no Espírito Dá-nos a graça de vivermos como irmãos e irmãs Superando as barreiras da indiferença, do preconceito e do ódio Que possamos construir uma sociedade justa e fraterna Onde ninguém seja deixado para trás Por Cristo nosso Senhor Amém Abençoe-nos, Deus do Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém.